E a gente vai destacar aqui um momento crucial da partida que o técnico Carlão, nosso comentarista das transmissões esportivas de basquete aqui no JR na TV Franca e que a gente traz aqui no JR23, durante o jogo ele comenta sobre a mudança da postura do time do Bauru falando que poderia causar problemas para o time do César e Franca e foi o que ocorreu. Vamos trazer aqui essa fala do técnico Carlão, comentarista aqui do JR23 durante a partida. E Bauru, partindo do Donado, tem três jogadores com potencial fantástico de infiltração, que é o Bright, o Larry e o Fusaro e eu acho que eles já mostraram aqui que eles vão assumir essa responsabilidade de ir para cima, de bater para dentro mesmo não tendo mais a mesma força do início do jogo, um pouco cansado e o Jamerson nas bolas de fora também e dentro do garrafão, jogador que sabe se virar bem então tem que tomar alguns cuidados, não só na infiltração, Franca tem que tomar alguns cuidados não só na infiltração, como nesse passe para fora, para esses jogadores que arremessam muito bem os três. Vai o Márcio, errou os dois lances, vem a bola com o Bright para a Jamerson, chama a pisona a risco, o Jamerson, lá vem um, trabalhou de dois pontos. Acabei de falar. Muito pertenciente aí a fala do nosso querido técnico Carlão, comentarista das nossas transmissões ele comentava, portanto, justamente esse ponto, não é? Em que esse momento aí, o SES Franca não consegue converter as bolas no ataque e vai tomando contra-ataque um após o outro e a diferença da partida vai caindo uma bola atrás da outra a gente vê mais um lance aí, dessa vez o Fusaro partindo para a bandeja conforme o Carlão comentou durante a partida que o time iria para cima do time do SES Franca Basquete. E aí, mais uma bola, o time erra uma bola de três pontos e segue pelo quarto contra-ataque consecutivo a equipe do Bauru fazendo, portanto, a diferença cair e dessa forma fazendo o técnico Aninho pedir aí uma parada técnica, pedindo um tempinho para poder reagrupar o time. A gente ouve o Carlão mais uma vez aqui. Nesse momento cai a diferença para oito pontos o jogo. Eu não tenho bola de cristal em mais, que é o óbvio que nós estamos vendo daqui o Larry, o Bright e o Fusaro chamando essa responsabilidade de bater para dentro e nas bolas erradas eles vão tentar puxar o máximo possível e eu ainda falei do aproveitamento do Jameson, que era um jogador que tinha que tomar cuidado e já colocou as duas bolas. Mauro volta no jogo agora com expectativa. O LL deve corrigir algumas coisas, voltar os jogadores para que o jogo continue no ritmo que favoreça a Franca, lógico. Faz parte das estratégias. Muito bem avaliado aí essa transmissão incrível com os comentários do técnico Carlão colocando aí ponto a ponto as jogadas de ambas as equipes aqui no JR23.